Fala empreendedores, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu venho mostrar pra vocês como eu consegui faturar R$2.800 no mês de fevereiro. Muitos pensam que trabalhar no mês de fevereiro é ruim, porque tem 28 dias e o pessoal tá voltando com as contas que fizeram do final de ano e agora tá pagando. Mas eu venho mostrar pra vocês que os negócios online, trabalhar como afiliado dá certo realmente e não tem essa crise que muitos falam por aí, igual o comércio por aí. Eu vou mostrar na tela do meu computador que realmente dá certo, mas antes de mostrar pra vocês eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito nele. É só você clicar nesse botãozinho vermelho aqui no canto ou no botãozinho vermelho aqui abaixo, tá ok? Bom, vou mostrar aqui na tela do meu computador então pra vocês. Aqui eu vou colocar meu login, tá? Pra verificar que realmente é minha conta. Você vai entrar aqui na parte de vendas, tá? Aí você vai fazer o filtro. Aqui na verdade tá mais do valor do que eu falei pra vocês, porque realmente tá com outras vendas junto. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui fazendo o filtro. Ó, o mês 2, dia 1 do 2 de 2018, até o mês 2, dia 28 do 2 de 2018. Vou aplicar o filtro. Tá aqui, ó. Ó, 2,603, só que eu vendi em dólares também. Vou fazer aqui, ó. 71 dólares para reais. Né? A conversão no Google. 234, 233. Então, deu mais ou menos 2,800 e poucos que eu faturei no mês de fevereiro. Aqui mostra pra vocês que realmente dá certo trabalhar como afiliado. Então, isso realmente dá certo se vocês vieram acompanhando eu aqui no canal. Esse vídeo foi, na verdade, só pra mostrar um resultado pra algumas pessoas que ainda tem essa dúvida de como trabalhar como afiliado. Ainda tem medo de trabalhar se isso realmente é verdade, se isso realmente dá certo. Eu mostro pra vocês aqui na tela do meu computador que realmente eu faturei esse valor. Eu vou dar uma dica pra vocês aqui, então, como bônus também pra você e pra minha audiência que está assistindo esse vídeo até o final. Como que eu fiz essa estratégia? Tá? Eu vou entrar aqui no meu canal no YouTube. Normalmente, eu faço isso nos outros vídeos também. É uma estratégia muito básica, pessoal. Claro que você vai ter que saber, né? Como você pode estar trabalhando. Eu não vou mostrar aqui, na verdade, no canal no YouTube que é de marketing digital. Vou mostrar em outro canal meu que é de importação e revenda pra você também. Pra falar assim, ah, o Diogo só trabalha com esses vídeos aí falando do marketing digital. Só que ele não tem outros vídeos. Só que eu vou mostrar pra você aqui, ó. Tá? Aqui, por exemplo, é um vídeo que eu falei de como a pessoa pode estar comprando mais barato no AliExpress. Se você se interessar, entra aí. Também vou deixar o link do meu outro canal, que é importação e revenda de produtos, que chama Importação Certa. Aqui, normalmente, eu dou uma dica pras pessoas. Eu falo como ela pode estar importando. Eu falo sobre alguns assuntos referentes ao AliExpress. Como ela pode estar economizando nas compras. E depois, aqui, eu coloco como comprar no AliExpress. Aí, eu coloco o meu link de afiliado. Saiba ganhar dinheiro pela internet com o Mercado Livre. Também coloco, eu indico um curso. E se, já aproveitando também, queira trabalhar com o Mercado Livre. Eu indico pra você estar trabalhando com o Vendedor Elite. E se vocês quiserem também comprar produtos no AliExpress de uma forma correta. Também vou deixar aqui na descrição esse link aqui também de um curso que vocês podem estar aprendendo mais a trabalhar com o AliExpress. Então, eu coloco mais ou menos aqui uma descrição do que esse vídeo vai falar. Coloco novamente aqui o link de afiliado. Então, é mais ou menos assim que eu faço. É uma estratégia muito básica. Claro que eu não vou adentrar em muitos detalhes de como você pode estar fazendo isso. Porque o vídeo já está muito longo. Mas, se você acompanha no meu canal, eu falo bastante coisa aqui de como você pode estar trabalhando como afiliado. Então, esse aqui foi um exemplo muito básico. Eu mostrei os resultados que eu tive. E também, uma pequena estratégia de como você pode estar começando com o YouTube. Praticamente, sem nenhum custo que você pode estar começando. Claro que você vai ter que ter um computador pra você estar fazendo essas estratégias. Você tem que ter um canal no YouTube. Só que, normalmente, a pessoa já tem um computador. Só que não tem mais dinheiro pra investir. Então, começa no YouTube fazendo dessa forma. E você vai, com certeza, estar economizando muito. Não ficar pagando com o Facebook Ads. E, dentre outras técnicas que é forma paga. Então, essa aqui é uma forma gratuita pra você. Como bônus. Que você chegou até o final desse vídeo. Então, fico por aqui. Se você gostou desse vídeo. Dá um like aqui embaixo pra estar ajudando o canal. E também, se você não é inscrito nele. Se inscreva nesse canal. E também, no outro canal de importação e revenda. Se você queira trabalhar com importação e revenda. Então, fico por aqui. Diogo Mitsuda. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau. Com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho